Título de eleitor. Apesar de você não precisar levá-lo no dia da votação, você precisa tê-lo para votar. Ou seja, você que ainda nunca votou, precisa tirar o título de eleitor. Portanto, você jovem, entre 16 e 19 anos, vamos explicar aqui o passo a passo de como tirar o título de eleitor. Lembrando que se tiver 15 anos, mas vai completar 16 até outubro, você também pode tirar o título de eleitor e votar nesta eleição. E o melhor de tudo é que é tudo feito pela internet, então você não vai precisar ir a lugar nenhum. Já você, mais velho, vou explicar como consultar se o seu título está regularizado e como regularizar se for preciso. Afinal, se o seu título não estiver regularizado, você não vai poder votar. Tudo também é feito pela internet. E é preciso fazer isso o mais rápido possível, pois o prazo máximo para tirar ou regularizar o título de eleitor é 4 de maio. E deixando para a última hora, sempre corre o risco de alguma instabilidade do sistema dificultar o seu acesso. Lembrando que é preciso do título de eleitor também para tirar a carteira de trabalho. Aliás, é fundamental também tirar o título e usá-lo corretamente para você ter a sua carteira preenchida também. Fica a dica. É necessário também para se matricular na universidade, assumir cargos públicos, tirar passaporte, entre outras coisas. Então, não dê bobeira. Confere aqui o passo a passo. Para tirar o título de eleitor é muito fácil. É só entrar no portal do TSE, no site tse.jus.br. Depois, basta acessar o autoatendimento do eleitor, clicar em atendimento ao eleitor, selecionar tirar o primeiro título eleitoral e seguir as instruções da página. Para quem for tirar o seu título, basta descer a página até a opção de iniciar seu atendimento à distância. Para facilitar o seu trabalho, a gente já vai adiantar tudo isso para você e colocar aqui na descrição o link direto para esta parte, no qual você já vai acessar o título net do TSE, no qual vai precisar apenas colocar o seu cadastro. Na descrição, vamos colocar também todos os documentos que você precisa ter em mãos para fazer todo o preenchimento e ter o seu título de eleitor. Primeiramente, você vai selecionar aqui o seu estado e depois preencher com seus dados, selecionando que não tem título de eleitor e depois informando o nome do pai, da mãe, o nome, entre outras coisas. Na página seguinte, irá colocar mais dados, como identidade, CPF, endereço, grau de instrução, ocupação, entre outras coisas. Mais abaixo, você tem que enviar fotos. São pelo menos quatro. Uma sua segurando um documento seu, depois da sua identidade, frente e verso, e depois um comprovante de residência. Concluído este processo, você vai selecionar qual local de votação você deseja usar para votar nas próximas eleições. Já se você já tem o título de eleitor e quer consultar a sua situação eleitoral, se está regular e, portanto, apto a votar, você vai acessar o site do TSE, tse.jus.br, clicar também em Autoatendimento ao Eleitor, depois Atendimento ao Eleitor e consultar a situação do título eleitoral. Você preencherá os seus dados e terá respostas a tudo regular ou não. Caso esteja tudo certo, você poderá votar. Lembrando que no site do TSE, você também pode conferir o seu local de votação e outros dados. Já se tiver algo irregular, você vai votar no Autoatendimento do Eleitor e clicará em Multa Eleitoral para gerar boleto para o pagamento da sua multa por ter faltado alguma eleição. A votação em primeiro turno está marcada para o dia 2 de outubro. Já o segundo turno ocorre em 30 de outubro. Então vai lá, não dê bobeira, faz o seu título de eleitor, confere o link aqui na descrição e, claro, vote conscientemente em outubro.